16 idosas vivem no abrigo Monte Sinai, em Anápolis. A maioria foi deixada aqui por parentes. Quando se aproxima de alguma data comemorativa, chega junto à expectativa por presentes. Ser lembrada é muito bom, não é verdade? Então, assim, quando chega o dia das mães, elas têm a certeza de que serão lembradas. Independentemente se serão pelos seus filhos ou não, elas são lembradas. E isso traz uma grande alegria ao coração de cada uma delas. A campanha para arrecadar os presentes do Dia das Mães é organizada pelo programa Voluntários de Coração, que busca levar mais alegria para a vida dessas idosas. As que não sabem escrever, pintaram os desenhos. Os presentes que desejam são simples. Livro, perfume, anel número 16, esmalte e maquiagem, relógio. As idosas do abrigo têm entre 61 a 95 anos. A dona Oredina é a mais velha e está totalmente lúcida. Gente, a dona Oredina tem 95 anos, nasceu em corrente no interior do Piauí e hoje vive aqui nesse abrigo. Aos 95 anos é completamente lúcida. E ela quer ganhar um presente bem intelectual. O que a senhora quer ganhar? Um livro. Livro? Pode ser um livro. A senhora que gosta de que tipo de livro, é romance, é o quê? De qualquer um. Qualquer um? É. A senhora gosta de ler? É, gosta de ler. As idosas são amorosas, gostam de receber carinho e visitas, mas quando ganham mimos, aí transbordam de alegria. Então, que tal adotar uma idosa como mãe, nesta data comemorativa tão importante? Qualquer coisa que elas ganharem de presente já vai trazer bastante alegria para cada uma delas. Elas demonstram muita gratidão, muito amor. Não só quando a gente chega com os presentes, mas quando a gente chega com a presença. Elas sentem que a presença, que estar com elas, é um presente. E aí E aí Obrigado.